Boa noite, né, pessoal? Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Eu tenho feito umas lives bem rápidas, às vezes pra comentar algum atendimento do dia, do dia a dia do consultório, mas temas que sejam interessantes aí pra vocês também. Então eu tô vendo aqui que várias mulheres estão entrando na live, né? Sempre é um público que procura muito mais informação sobre isso. Eu vou falar hoje de uma paciente que eu atendi em menopausa. Então a principal queixa dela é a questão da menopausa. Então essa paciente, ela tá com 56 anos, né? Ela não faz nenhum tipo de terapia de reposição hormonal, PRH, mas ela tava com muitos sintomas da menopausa. Então aqueles sintomas clássicos, né? Calorão, acordar à noite, perder a qualidade do sono. Ela tava muito preocupada com a osteopenia dela, então a perda da massa óssea, né? O osso começa a ficar mais poroso. Ela tava preocupada com a questão da pele, que ela tinha notado que a pele dela piorou bastante, tava mais ressecada. Ela tava com algumas dores que ela não tinha. Então a perda também da força, da agilidade, da flexibilidade. Enfim, também tava notando algumas dificuldades aí em relação à digestão. Ela tem um quadro de refluxo bem importante. Então, enfim, tinha vários sintomas que a gente conversou, mas o que que é importante nesse caso, nessa situação? Primeiro, trazer mais informação, né? De que terapia de reposição hormonal, ela beneficia a mulher, ela diminui o estresse oxidativo, ela ajuda muito em todo o tratamento, seja da pele, seja dos ossos, de vários órgãos. Por quê? Porque quando a gente é jovem e a gente produz um nível de hormônio mais alto, né? As mulheres que ainda menstruam, elas, o estradiol, a progesterona, o estriol, a testosterona, existem vários receptores em várias partes do nosso corpo. Quando a gente tá numa produção hormonal fisiológica, saudável, então a gente vai fazer essas respostas acontecerem no corpo. No momento em que a mulher entra num processo de menopausa, ela não tem mais esse estímulo. Então, da onde que o corpo vai tirar? O corpo, na verdade, entra num processo de inflamação, de estresse oxidativo. E isso acelera o envelhecimento celular, acelera o envelhecimento da pessoa. E aí, ali na frente, começam a aparecer as doenças crônicas. Hipertensão, obesidade, depressão, artrose, toda essa coletânea que a gente não quer. Então, as mulheres que passam por um programa de reposição hormonal, ou seja, modelação hormonal, a gente chama, ou TRH, terapia de reposição hormonal, com hormônios isomoleculares, né? Que são os famosos hormônios bioidênticos. Então, isso ajuda a mulher a diminuir a progressão, né? Desse envelhecimento, desse estresse oxidativo. Ninguém, né? Com esse tipo de tratamento, quer evitar que a pessoa envelheça. Isso não existe, né? Mas a gente quer dar mais qualidade de vida, mais longevidade, pra que essa mulher tenha capacidade de chegar ali nos 80, 90 anos, super, com muita autonomia, com muita capacidade de realizar suas coisas. Então, eu falei tudo isso pra essa mulher, né? E ela também comentava muito da frustração que ela tinha passado de ter ido em vários ginecologistas, e o ginecologista que ela ia há muitos anos, ela tocou nesse assunto e ele falou que ah, deu outras opções, fitoterápicos e tal. Só que a gente sabe, pessoal, que entre fitoterapia e hormônio não tem competição, né? O hormônio é o que vai entregar o resultado. O fitoterápico ajuda um monte de coisa, mas nunca ele vai substituir o papel que um hormônio tem no nosso corpo. Então, eu falei pra ela dos hormônios isomoleculares, que eles podem estar sendo utilizados. Ela está com um pólipo endometrial, então, nesse caso, a gente vai aguardar a resolução do pólipo, ela vai ter que fazer uma curetagem uterina pra tirar esse pólipo, pra estudar o material desse pólipo, e logo em seguida ela pode estar iniciando um programa de reposição hormonal. E uma coisa bem importante no caso dela, não era só isso, né, que estava bagunçado, né? Então, a gente, quando a gente olha o tratamento integrativo, a medicina funcional, a gente vai olhar todo o estilo de vida da pessoa. Por exemplo, ela tinha uma queixa de azia, de refluxo. Aí eu fui ver, poxa, ela estava jantando às nove, nove e meia. Então, já é. Como é que a pessoa que tem refluxo vai jantar nesse horário, né? Quando for dormir, às onze horas, onze e meia, ela vai ter refluxo. Então, assim, não tem como jantar tão tarde. O jantar tem que ser bem mais cedo. Então, esse era um ponto. O outro é que ela fazia atividade física, às vezes, à noite, ela chegava e ia comer. Não era legal, né? Então, atividade física vai atrapalhar outra coisa que ela trazia, que é o sono. Ela ia dormir todo dia, uma da manhã. Então, essa história das pessoas que, ah, eu sou mais noturno, né? Então, eu durmo depois da meia-noite. Isso é furada, tá, pessoal? Você está habituado a quebrar o seu ritmo circadiano. Mas, do ponto de vista da fisiologia, de como o corpo humano foi feito, a gente precisa descansar à noite. Então, eu já sugeri pra ela trazer esse sono pra mais cedo, né? E acordar mais cedo. Ela estava acordando super tarde, daí pulava o café da manhã. Olha a bagunça que vai se instalando, né? Apenas com um estilo de vida que não está muito ajustado. Então, a gente foi conversando sobre isso, sobre a osteopenia, osteoporose. O tratamento que mais vai dar impacto nessa condição, a ponto de evitar uma progressão pra osteoporose e, muitas vezes, regredir uma osteopenia, é a reposição hormonal. É a mulher fazer atividade física, musculação. É a pessoa poder dormir bem à noite pra produzir níveis hormonais melhores. Então, tudo isso vai tratar. Não é ficar tomando medicamento bifosfonato, né? Que tá cheio de efeito colateral, cheio de riscos. Então, hoje em dia, tratamento de osteoporose, osteopenia, deve ser pensado muito na parte hormonal, na reposição com hormônio isomolecular. Tá? Então, a gente conversou sobre isso também, do refluxo. Eu dei as dicas, ela... Imagina, a pessoa tendo refluxo, refluxo, refluxo. Ainda come um monte de pão, toma um monte de leite, né? Como é que uma pessoa dessa não vai ter refluxo? Porque esses alimentos, se a pessoa tem algum tipo de sensibilidade, naturalmente, o corpo vai reagir, né? Então, a gente tirou, fez uns ajustes na alimentação dela também. Então, assim, por que eu trouxe esse caso, né? Porque ele vai trazendo várias coisas, vai puxando várias coisas. Mas eu tô aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma perguntinha agora sobre menopausa, sobre reposição hormonal, sobre refluxo, sobre osteopenia, coloca aqui, né? Eu vou aguardar aí pra ver se vocês estão escrevendo alguma dúvida ou se vocês quiserem compartilhar alguma questão em relação a esse tema. Reposição hormonal tem muito dogma. Errado ainda, né? As mulheres ainda trazem um discurso, né? De que isso faz mal, que isso vai trazer câncer de mama, que isso vai trazer problema cardiovascular, que isso vai trazer trombose. E, na realidade, a gente tá falando de coisas muito diferentes. A reposição com remédios de farmácia, né? Então, primarim, tibolona, natifa, todas essas medicações que a indústria produziu, que não são hormônios, são fármacos, né? Que foram alterados ali a partir do hormônio e tem um efeito semelhante ao hormônio. Esses medicamentos têm efeitos colaterais. Então, não é interessante a gente usar numa reposição, num programa de reposição hormonal. A gente vai usar os hormônios, essencialmente, estradiol, progesterona, testosterona, estriol e outros hormônios que são importantes também pra parte ginecológica, tá? Então, assim, essa é uma diferença muito grande que é importante vocês saberem, porque daí quando você vai procurar um programa de reposição hormonal, você precisa se certificar que o médico trabalhe com hormônios bioidênticos, com hormônios isomoleculares, porque senão a gente vai estar falando de coisas muito distintas, né? E que o medicamento de farmácia não é legal usar. Ó, tem uma pergunta da Zeneide Fernandes. Como fazer para controlar a menopausa sem reposição hormonal? Só com suplementos. Então, Zeneide, é isso que eu quero que também fique claro pra vocês aqui. Os suplementos são importantes. Eu uso muito nos meus tratamentos, dentro dessa abordagem ortomolecular, fitoterápica, homeopatia. Todos esses recursos ajudam a mulher a contornar os sintomas. Porém, a gente não pode tirar o lugar que o hormônio cumpre no corpo. Não tem nenhuma dessas terapêuticas que vai exercer a função que um hormônio tem. Então, às vezes as pessoas, eu sou homeopata, às vezes as pessoas, Ah, doutor, então eu quero usar homeopatia pra, ao invés de usar o hormônio. Ok, é uma decisão sua, mas não vai ter o mesmo efeito, né? Então, nada se compara, né? Não tem nada ali fora o estradiol, que é super importante pra mulher. Tem mais de 400 funções biológicas, né? Nada vai se comparar a repor esse estradiol ou essa testosterona. Então, tudo isso, existe muito medo, existem muitas crenças, mas eu como médico, e eu acompanho muitas mulheres pós-menopausa com programa de reposição, tem muitos artigos publicados sobre esse tema, e isso é, sim, seguro, desde que seja bem acompanhado e com os hormônios isomoleculares, tá? Então, isso faz muita diferença. Então, espero ter aí tirado a dúvida sua. Temos mais dúvidas, pessoal, sobre menopausa, reposição hormonal, refluxo, osteopenia, esses sintomas que a paciente trouxe. Hoje eu tô aqui na clínica, né? Então, eu terminei meu dia, o último paciente se foi, e eu abri rapidamente aqui a nossa live do dia pra trazer essas informações. Então, se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre menopausa, pode perguntar. Obrigado, Zeneide. Tá sempre bem-vinda, sempre que quiser participar das lives. E vocês podem estar sempre também de olho aqui, pessoal. Eu vou estar tentando abrir mais, mais vezes, essas lives curtas, tá? Mais dúvidas sobre menopausa? Eu tenho certeza que vocês têm, né? É uma oportunidade de vocês tirarem alguma dúvida, algum questionamento. Só uma coisa bem importante. Vocês que já passaram pelos processos, e mesmo as mulheres que estão aqui, e que ainda não entraram na menopausa. Menopausa não é só ter calorão, tá, pessoal? Não é só parar de menstruar. Muitas mulheres acham que só precisam de tratamento quando tem sintomas. Se a mulher passa pela menopausa e não tem sintoma, ela acha que não precisa de fazer terapia de reposição hormonal. O hormônio cumpre 400 funções no seu corpo. Tem muita coisa que você não vai ter sintoma, mas que ali na frente vai dar. Vai dar doença, né? Então você não precisa ter coletânea de sintomas pra você fazer um programa de reposição hormonal, tá? Olha, colocou aqui, ali é paciente aí de tempo já. A Erlani antes, a Erlani colocou. Olha, eu tive câncer e não posso fazer reposição hormonal. Pelo contrário, Erlani. As mulheres que tiveram câncer, depende do tipo do câncer, se o câncer era estrogênio responsivo ou não, mas ter um câncer não contraindica a reposição hormonal com hormônios bioidênticos, tá? Com hormônios isomoleculares. Então há uma grande confusão. O que você não pode fazer é a reposição hormonal da farmácia, dos medicamentos, né? Que não são hormônios. São moléculas que a indústria altera a partir dos hormônios e que isso sim traz grandes riscos de recorrência de câncer, de aumento do risco de doenças. Em geral, é muito difícil a gente contraindicar uma reposição hormonal mesmo numa mulher que já teve câncer. Porque o isomolecular é um hormônio que você já produzia no seu corpo. Então seu corpo sempre estava habituado com ele, né? Então é uma molécula que o corpo entende. Tem alguns tipos de câncer, tá? Que são muito estrogênios responsivos que aí sim a gente tem que ponderar. Mas tem vários hormônios. Por exemplo, a própria testosterona tem trabalhos muito grandes que implantes de testosterona protegem as mulheres de câncer de mama. Já tem trabalho em grandes populações. Então não crie esse dogma, sabe? De que você não pode fazer reposição hormonal. Teria que ver o teu caso, ver o tipo de câncer, mas a maior parte das mulheres que acreditam ainda nisso que não pode fazer porque eu já tive câncer, a maior parte tem indicação e pode fazer. Então é uma coisa pra gente desconstruir talvez, tá? A Lia colocou aqui Eu tinha muito medo e receio, mas confiei no seu trabalho e me sinto muito bem hoje. Obrigado Lia pela confiança. E é isso, né? Lia também é uma paciente que faz o acompanhamento direitinho. A cada três meses a gente está acompanhando. Uma vez por ano a gente faz os exames de imagem pra ver se está tudo ok. Então assim, esse tratamento ele dá muito resultado sim, protege de muitas doenças, mas precisa ter um acompanhamento. A gente não pode simplesmente ir usando hormônio e não fazer mais exames e deixar assim meio solto. Então é super importante ter esse acompanhamento e a Lia é exemplo disso, né? A Débora perguntou aqui ocitocina é bom pra qualquer pessoa? Não. A ocitocina vai ter as suas indicações. Ocitocina, pra quem não sabe, pessoal, também é um hormônio produzido aí pela nossa hipófise. Um hormônio que tem uma... Tá aqui o celular botando aqui a atualização. É um hormônio que tem uma grande atuação nas mamas, no útero, na gestação, né? É muito importante a ocitocina pras contrações do parto. Mas a ocitocina é considerada o hormônio do amor. O hormônio das conexões. Então a gente sabe o nível de ocitocina da pessoa, se ela é, se ela se conecta, se a gente consegue olhar pra pessoa e já se conectar. Então o nível de ocitocina tá bom, né? Aquela pessoa muito retraída, muito fechada, aquela pessoa que tem dificuldade de chegar no orgasmo, muitas mulheres às vezes relatam isso no consultório, tem dificuldade de chegar no orgasmo. Então às vezes isso é deficiência de ocitocina. É um hormônio bem importante, é um hormônio bem especial, que às vezes eu indico pra pacientes que tem essa tendência a ficar muito recluso, não querer contatar, dificuldade de orgasmo. Então a gente vai pegando esses sintomas, esses são os principais, e aí às vezes a pessoa vai poder usar a ocitocina, geralmente nasal, tem sublingual também, e aí ela vai se beneficiar com esse hormônio, né? Aí é a parecida, excelente, obrigado você tá aqui, querida, há quanto tempo, né? A Helena perguntou, qual hormônio devo usar? Tenho mioma próximo ao endométrio e tenho hemorragia todo mês. Eu não sei qual sua idade, né Helena, mas você tá menstruando ainda, então tem que ver a localização desse mioma, né? E às vezes se a mulher tem um sangramento muito grande, muito grande mesmo, pelos miomas, é indicativo de a gente bloquear esse eixo hormonal. Por quê? Porque se ela sangrar todo mês, ela vai ter anemia, ela vai ter repercussões hemodinâmicas, essa paciente vai ficar muito fraca, então às vezes a gente tem que por um tempo bloquear esse eixo hormonal, né? E aí uma das substâncias que a gente usa bastante é a gestrinona, né? A gestrinona tem uma indicação muito legal pra esse tipo de situação, quando o sangramento é muito volumoso, né? Mas existem outros hormônios que podem ser utilizados pra bloquear essa menstruação que tá exagerada do mioma. Se o mioma é muito grande, né? Então, o volume uterino é muito grande, ele vai ter indicação cirúrgica também, né? Então às vezes vai ter que tirar esse mioma. Se às vezes são vários miomas que estão incomodando, dependendo da idade da mulher, o médico, o cirurgião, o ginecologista pode indicar uma cirurgia, uma esterectomia total. Então depende um pouco de vários fatores, se essa mulher já tem filhos ou não, se ela tem desejo ainda de gestação. Mas o fato é, não é normal, né? Menstruar tanto assim por causa desse mioma, é preciso controlar esse sangramento e decidir o que fazer com esse mioma. Se é um mioma submucoso que tá ali pegando o endométodo também, eles sangram muito em geral. E aí se for maior, às vezes tem que tirar. Então assim, aí teria que ter mais informações pra ver qual seria a melhor conduta pra esse caso, né? Ana Dalmeira aqui, minha irmã querida, tá por aqui, né? Estou fazendo modulação hormonal há cerca de um ano e meio, sinto-me muito melhor. Obrigado, doutor. Obrigado você pela confiança e dedicação, você é super disciplinada e tem encolhido resultados. e também a minha irmã, né? Que tá fazendo esse programa de longevidade saudável, é legal porque ela começou, ela ainda não entrou no processo de menopausa. Então é muito bom quando a mulher chega já antes. Você não precisa entrar na menopausa pra fazer um programa de longevidade saudável, né? De reposições hormonais. Você pode fazer muito antes, né? A gente sempre fala que as quedas hormonais, dependendo do hormônio, começam muito cedo. O hormônio que cai mais rápido na nossa vida é a melatonina, que é produzida pela pineal. É um hormônio muito importante, mas lá nos 20, 25 anos, a gente já começa a declinar a produção de melatonina. Então, quando a pessoa entra num programa de reposição mais cedo possível, às vezes a gente até fala, brinca, né? A criança, a criança tá dentro da barriga da mãe, a programação metabólica dessa mulher, mais benefício vai ter quanto antes entrar num programa desse, melhor. Então, no caso da minha irmã ali, ela entrou e ela já tá controlando os sintomas, já tá se sentindo bem, energia boa, emagreceu, uma série de coisas, né? Aí junta o estilo de vida, aí vai dar um resultado muito bom, né? Porque daí a pessoa tá se esforçando, tá fazendo os ajustes e ainda a gente tá entrando com os hormônios, com as suplementações, com a homeopatia, enfim, toda essa sinergia vai dar um resultado muito bacana. Irlânia, eu tive câncer no canal vaginal e fiz esterectomia. Então, a princípio, né, um câncer do canal vaginal, teria que ver o que que saiu lá no anatomopatológico, não contraindica reposição hormonal de jeito nenhum, desde que ela seja feita com hormônios isomoleculares. E vai ser acompanhado, você vai fazer tomomografia, tua eco de mamas, né, vai fazer teu ultrassom transvaginal, pra ver os ovários, né, sem problema nenhum, pode ser feito, tá? Então, a princípio, claro, eu não conheço todo o teu caso, né, mas não vejo aqui uma contraindicação pra você fazer uma reposição hormonal, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Também você perguntou, né, hoje estou na menopausa sendo muito calor, gostaria de saber qual hormônio poderia tomar. Então, o hormônio, né, os hormônios que vão ajudar no calorão, principalmente é progesterona, estriol e estradiol. Esses três hormônios ajudam muito a equilibrar esses calores. É a falta desses hormônios que faz a mulher ter os fogásticos. Mas é isso, primeiro tem que fazer avaliação clínica, fazer exames, tem que ser um médico que prescreva, né, que vai se responsabilizar também junto com você nesse programa de tratamento, tá? Então, mas com certeza vai aliviar totalmente isso aí, né? E é claro, às vezes a mulher não tem o acesso aos hormônios, mas vai ter fitoterápicos que ajudam, simicífuga racemosa, isoflavona, dependendo da mulher dá pra usar, homeopatias que ajudam muito em sintomas, assim, acupuntura também que eu faço às vezes na clínica ajuda também em sintomas. Então a gente tem uma constelação de tratamentos que pode ajudar, mas nada é igual ao hormônio, né? O hormônio vai beneficiar globalmente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui pra vocês, tô vendo aqui alguns pacientes, eu também tomo melatonina. Isso, né? No tratamento integrativo você vai ter as indicações da melatonina. A melatonina é um regulador do nosso ciclo circadiano e não é nada mais potente do que regular o ciclo circadiano. Então, a grande questão dessa mulher que veio consultar hoje comigo, eu peguei pesado com ela, você não pode dormir uma da manhã e você vai pagar um preço muito alto indo dormir uma da manhã. Daí ela ficou assim, né? Nossa, será que é isso mesmo? Falei, é isso, eu que tava lá nos trabalhos mostrando, né? Então, realmente ela precisa mudar o estilo de vida, dormir mais cedo, acordar mais cedo, girar esse relógio biológico pra ele encaixar melhor. Então, então é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês aí, foi uma live rapidinha falando sobre menopausa e reposição hormonal. Vocês podem mandar as dúvidas, as perguntas, compartilha esse vídeo pra que outras mulheres possam conhecer também isso que a gente conversou aqui. Tá? Então, agradeço se vocês puderem espalhar esse conteúdo. Estarei aqui nas lives que eu pretendo fazer várias vezes na semana, em alguns horários, assim, sem avisar. E tem as lives programadas, tá? Que são as lives aí, a próxima vai ser sobre homeopatia aí daqui uns dias, tá? No meu link tree, aí do, né? No meu link na bio. Vocês podem ter acesso a tudo ali, do nosso material, ao nosso site, ao canal do YouTube, tudo isso. tudo isso tá ali naquele link. Só a Olga perguntou, né? Ah, Zeneide, fala do estradiol com fonte natural. Na verdade, o estradiol, estradiol, né? É um hormônio, e o hormônio que a mulher usa na reposição hormonal é um hormônio sintetizado através de engenharia molecular, através de uma tecnologia da engenharia molecular, e isso é feito manipulação desse hormônio, tá? Então não tem, estradiol é um hormônio, né? Que é produzido por vários os animais, pelo ser humano, né? Mas quando a gente usa o estradiol, veio de uma fonte, né? Sintética, só que ele é o hormônio bioidêntico. Essa é a questão que você tem que entender, né? Não existe estradiol nas plantas, não tem isso, né? Tem nos animais, tem no ser humano, tá? Então só pra deixar mais claro essa questão. A Olga colocou, faço tratamento com o Dr. Luiz e sinto muito melhor agora, eu recomendo muito a modulação hormonal. Olga, é isso, né? A Olga tá num processão aí de tratamento, mudança de estilo de vida, tá colhendo já os resultados, tem muita coisa ainda pra colher e obrigado pela confiança, né, querida? Aliás, tô te devendo uma receita, vou te mandar. Gratidão, Dr. Luiz, obrigado, querida. A Jordana, adoraria lhe ouvir falando sobre constelação familiar. Então, Jordana, eu compartilhei aqui nos meus stories, segunda-feira, eu fui convidado pra fazer uma live, confira lá, então eu vou estar falando sobre constelação, estamos numa sintonia, na segunda-feira à noite. Então, tudo que vocês quiserem perguntar de constelação relacionada à saúde, o tema vai ser constelação aplicada à saúde. Daí vocês podem perguntar lá, tá? Que a gente vai poder contribuir com certeza. Então é isso, pessoal. desculpa tomar o tempo da sexta-feira, aproveitem, bom descanso, bom final de semana, muito bom estar com vocês e nos veremos nas próximas lives e acompanhem aqui todas as atividades do canal, compartilhem o vídeo, dê o like aqui, que é importante pra mim, ajuda bastante no nosso trabalho, tá bom? Até mais, fiquem bem. Tchau. Tchau.